Passamos para a volta do Congresso, aos trabalhos? Vamos passar para isso? O que vocês acham que pode acontecer? Nós temos um ano eleitoral aí pela frente. Falam que no primeiro semestre, quem sabe, pode ser que alguma coisa aconteça. O governo ainda aposta um pouquinho na reforma tributária, ainda que não haja nenhum consenso sobre o texto da reforma tributária. Eu sou mais pessimista. Acho que esse ano, infelizmente, a Bruna está perdida. Eu também acho, Lacombe, eu concordo com você. E, na verdade, a reforma administrativa e a tributária, que são reformas-chave, ou elas deveriam ter sido feitas no primeiro ano, mas é muito complicado, porque no primeiro ano de governo, a gente teve o grande desafio de fazer a reforma da Previdência, que era importante para a sobrevivência do Tesouro, do próprio Estado brasileiro. Agora, a partir do momento que a gente não faz reforma administrativa vinculada com reforma tributária, são reformas estruturantes, importantíssimas, e a gente não consegue vencer uma série de problemas políticos do sistema brasileiro, porque a gente fica discutindo aqui todos os dias. E aí a gente está condenado a repetir as discussões, assim, diuturnamente, por falta ali da vontade política dos atores aí a colocar as reformas principais na mesa. A gente vê eles falarem bonito, usarem uma gravatinha ali bem amarrada, mas a gente não vê eles dizerem claramente para a população brasileira o que será o trabalho legislativo desse ano. A gente vê, assim, palco de campanha, palco de reformas que está faltando. A gente não vê eles dizerem exatamente isso porque eles não vão fazer nada. A reforma administrativa, assim como outras reformas estruturantes tão necessárias, reforma tributária, por exemplo, elas não vão caminhar num ano eleitoral, um ano que é um tiro muito curto. A partir de julho, todos os deputados estarão nas suas bases e pelo menos um terço dos senadores, aqueles que pretendem renovar o seu mandato nesse ano, estarão nas suas bases em busca de voto e gastando o dinheiro do fundão ali fazendo campanha perto de casa. É possível que nesse começo de ano legislativo agora tenha uma discussão sobre uma PEC dos combustíveis, uma proposta de emenda à Constituição para tentar frear a alta do gás de cozinha, diesel, etanol, gasolina. Mas ainda assim a aprovação de uma PEC depende de um quórum qualificado, um quórum muito alto e aí resta uma enorme dúvida se o governo terá articulação para conseguir construir essa maioria. Tem ainda na pauta a legalização dos jogos, algo que já estava em discussão no final do ano passado, foi arrastado para esse ano, deve retornar à baila. Porém, também é um tema que divide muita gente dentro do Congresso, porque tem uma bancada evangélica contra, a CNBB já se manifestou contra, enfim. É um tema difícil também de passar. E no mais, a briga deve acontecer mesmo nas comissões temáticas, principalmente pelo comando delas, uma vez que temos a janela partidária, os deputados estão mudando de partido, especialmente os do PSL. Já entrevistamos aqui, por exemplo, o deputado Vitor Hugo, que é cotado para presidir a CCJ, a mais importante comissão da Casa, mas que deve mudar de partido. E aí o loteamento dessas comissões realmente é um xadrez difícil de compor.